Gobek, você me pede que a ir para o cinema, agora é tarde, se nenhuma espécie de pedido eu escutar agora, agora é tarde, tempo perdido, mas se você não mora, não morou, é porque não tem ouvido, que agora é tarde, eu tenho dito, o nosso amor me show, que pena, o nosso amor, amor, e eu que não estou afim de ver cinema, que pena, Gobek.